Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? É o seguinte, eu quis fazer uma pequena introdução aqui nessa postagem, porque eu fiz esse desenho aqui, né, do Sylvester Stallone e gostei demais do resultado, sabe? Eu tinha visto no Instagram alguns desenhos que o pessoal usou um papel mais escuro e usou um papel branco, eu gostei da ideia, sabe? Vou fazer também. Acá tem envelope, né? Acá tem envelope, que é um papel mais escuro, né? E recortei, né? Até foi bem pequenininho aqui mesmo e fiz, né? E comecei era mais ou menos uma meia-noite hoje. Comecei não, na verdade eu dei uma adianta aqui, porque eu já tinha feito um pouco. Comecei meia-noite, o galho tá até cantando aqui, não sei se dá pra ouvir na... Aí, ó. Então agora é seis e quarenta e sete, acho que acabei a provar de seis horas, então hoje eu trabalhei umas seis horas, meia-noite até as seis, né? E gostei do resultado, viu? Tô até meio encapotado aqui, tá um pouco frio, tá um pouco frio aqui no sul de Minas, né? Então é isso aí, fica com Deus, Deus abençoe, tchau! Acompanhe comigo esse desenho. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí Tchau, tchau!